Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube de Nilson Brena. Hoje vamos comentar com vocês aqui, estudar um pouquinho esta passagem de Mateus capítulo 5 versículo 7, esta frase tão linda que Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Gente, que palavra tão linda que Jesus nos disse, como Jesus tinha amor, como ele tinha carinho pela gente, como ele ensinava coisas tão bonitas, puxa vida, que frase tão linda não pessoal? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Gente, isso é uma coisa muito, muito importante para cada um de nós fazer, para a gente fazer pessoal. Misericórdia, eu tenho para mim que seria mais do que o perdão, é o perdão na verdade, misericórdia é o perdão, mas é mais do que o perdão pessoal, misericórdia é ter compaixão, comiseração pelo próximo, não é verdade? Ou muitas vezes por nós mesmos também, quando nós cometemos erros, nós precisamos nos perdoar, nos esforçar para não errar mais, mas também precisamos nos perdoar. Quantas pessoas, quantos de nós cometemos erros e às vezes nós não conseguimos perdoar a nós mesmos, né? A gente cometendo um erro pessoal, a gente tem que em primeiro lugar se perdoar e procurar se esforçar para não errar mais, não é verdade? Procurar reparar também nos danos que eventualmente tenhamos causado a alguém, ao próximo. E é necessário que nós nos perdoemos. Jesus ensina isso. Nessa frase está dizendo isso pessoal, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, é preciso que a gente pratique o perdão. É um ensinamento de Jesus, é um mandamento de Jesus pessoal. É praticar o perdão, praticar a misericórdia, seja conosco mesmo, seja para com o próximo. Misericórdia pessoal. Imagine aquele que cometeu um erro, que tem uma dívida e ele não pode reparar o erro, ele não pode reparar a dívida, ele não tem por si mesmo mais essa possibilidade, essa capacidade de pagar a sua dívida, de consertar o seu erro. Então, Jesus teve misericórdia com a gente. Quando ele estava para morrer na cruz, ele disse, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Nós não tínhamos como reparar o nosso erro. Então, Jesus teve misericórdia da gente. Ele nos ensina a misericórdia. Eu gostaria, então, de deixar essa mensagem para vocês. Lembrando que nós temos, devemos praticar o que Jesus falou. É, ao mesmo tempo, um ato de amor, de carinho, que nós estamos recebendo de Jesus. E também uma obrigação de nossa parte. Eu sei, pessoal, que muitas vezes não é fácil praticar o perdão ou a misericórdia quando nós fomos gravemente lesados por alguém. Quem passa a dor de sofrer uma perda qualquer, um dano qualquer, seja físico, material ou simplesmente verbal, que também às vezes nos machuca tanto. Quem sofre a perda sabe como é doloroso essa perda. Mas gostaria de lembrá-los. Vejam as palavras de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, pessoal, é importante que a gente busque cumprir isso. É um ensinamento de Jesus. Jesus nos ensinava com tanto carinho, com tanto amor. E é um benefício para a gente, se a gente for capaz de amolecer o nosso coração, afrouxar o nosso coração, abaixar os nossos ímpetos pessoal e praticar isso que Jesus falou. Se a gente for capaz de praticar isso que Jesus falou, nós teremos paz na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, no nosso planeta. Você praticando isso, perceba que você praticando o perdão, a misericórdia, você traz paz para o seu lar, para o seu ambiente de trabalho, onde você estiver. Você traz paz para a sua vida, paz para o seu espírito nesse momento. Então, Jesus nos traz esse ensinamento tão lindo, tão necessário. Nossa, gente, como a gente precisa estudar Jesus, as coisas que ele falou. A gente, muitas vezes, compra livros, pessoal, que são muito bons de autoajuda. Eu procuro ler o máximo que eu posso. Todos os livros são muito bons, mas vocês vejam só como Jesus, as palavras dele são tão assim, elas vão no cerne do problema. Elas nos trazem a solução do problema de uma maneira definitiva, digamos. Então, essa lembrança que Jesus nos traz, no caso desta passagem, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, nos lembra, pessoal, que nós devemos ser misericordiosos. Nós devemos perdoar. Nós devemos praticar o perdão. Devemos praticar a misericórdia. Ao mesmo tempo que é um dever, é muito melhor do que um dever, pessoal. É um prazer, é um ato de benefício para conosco mesmo e para com o próximo. Trazer a paz para a nossa vida, para o nosso ambiente e para o mundo. Tá certo, pessoal? Bom, então fica aí esta mensagem tão linda de Jesus, que nós estamos lembrando aqui de estudar hoje. Que palavra tão linda, pessoal! Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Um abraço para todos, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tudo de bom e até a próxima, pessoal. Deus abençoe a todos. Fiquem com Jesus. Jesus abençoe a todos, pessoal. Até a próxima. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. A doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos, bem como de outras atividades que eu realizo, como palestras grátis em diversas instituições. Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas R$ 1,00, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brenna. Repetindo, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Repetindo, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato, uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis, doenças sexualmente transmissíveis, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou, se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso deseje uma palestra grátis, por favor, envie um e-mail para nilson.a.brenna.gmail.com Informando, primeiro, o nome da instituição, segundo, o endereço onde a palestra será proferida, terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão a palestra, e, quarto, o tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo o seu e-mail. Muito obrigado! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Meus livros em formato eletrônico e-book para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc. Também estão à venda nas melhores livrarias como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon e outras por um preço muito pequeno. Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome, Nilson Antônio Brena e você encontrará meus e-books por um preço excelente. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro, sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro, Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta. Ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante, para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes, até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou o autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases, entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou o autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, estou presente nas redes sociais, como Facebook, YouTube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais. Muito obrigado! Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular, visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro, sem perder tempo, apenas tocando no papel de parede desejado, salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim, Nilson Antônio Brenna. Lindos e grátis! www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir você pode adicionar este vídeo à sua playlist do youtube este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o youtube se você gostou do vídeo você pode curti-lo e se desejar você pode compartilhar este vídeo através do google plus twitter, facebook whatsapp, messenger e hangouts você também pode compartilhar este vídeo por e-mail através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna mais uma vez meu muito obrigado e aí